Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ok. Beleza. Tô comendo aqui um pingo de ouro. Opa, peraí. Só pegar o October. Magia. Sei lá. Magia. Não. Ok. É. Não tem. Pega o nome da Cavalier. Inscreva-se! Existe pra ver quem o Pingo o que vem até, mas... Muito bem. Não tem problema. Seis. Meu Meu Princes. É. Agora eu... Sechulun... Sei lá como é que se... Nessa porra... Sechulun... Ahn... Qualquer coisa se o vídeo ficar meio grande, eu só o cortar na edição depois... Eu uso... Eu uso o Movie Maker pra editar... Ele é... Simples... Não, mentira, não é simples porra nenhuma, cara... Pra ter uma ideia, ele veio tipo meia hora pra... Pra conseguir... Pra conseguir tirar uma parte, colocar uma porra de uma música... E colocar uma introdução, no caso foi no vídeo lá do Elder Scrolls... Se vocês não viram, eu gostei muito a ver, ele tá... BOM, ele tá com umas travadinhas de vez em quando, mas ele tá ótimo... Beleza... Beleza, vamo ver aqui quando... Nossa, ele já vai morrer... Que bom, cara... Ahn... Tão... Eu não pego... Pera aí... Não... Flamestrike tá melhor... Vamo pegar aqui... Magic... Vá, tchau... Deve ser ruim... Vamo pegar... B seinen jeito... Dinheiro... Tanto é... Nono, nãoマ... Que bom, não! é a última beleza fode daí pode legal vamos possam aqui vamos aqui acho que eu descobri com a mãe desse jogo não pode ficar um raão de sentar cá que não o cara se pode a beleza vai morrer já beleza que mágica dólar não nem vou usar a posição vou só atacar aqui mesmo foda-se a instruir esse viado ae óbvio que deu agora acho que eu tenho que matar os outros puta que o poro carol eu tô fudindo caralho cara não sabia que tinha que matar os loucos Técnica Ótimo Não deu pra dar um real louco ali Ih, caralho Vai dar merda Vamos atacar mesmo Dar um pontinho aqui Não sei tudo Ih, caralho Beleza Nossa, deixa eu fazer Técnica Não Vamos aqui Magi Vamos pegar aqui um de grupo Aqui Neste vou pegar aqui Beleza Ih, caralho Alguém deve ter dado level up Cara, não pode ter cedo Aí, ó Beleza Principal foi Daí mais HP e mais MP E isso aí que eu gosto legal Tipo, tu pode escolher Entre dois opções disponíveis Caso ele é de Strange, né? Homem agora Ahn... Eu já tenho 30% de stunts Foda o seu stunts Foda o seu stunts Sharpe The... 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 E é isso então galera, vou ficando por aqui Essa batalha é nada épica, mas tudo bem E é isso, se gostou do vídeo, avalie, dê um like Se puder Por favor, dê um like Por favor, dê um like Porque o canal é pequeno e... Tem que chegar até lá, né? Mas é isso, um grande abraço Falou até o... Vamos ver aí se vai ter algum próximo vídeo Uma coisa que eu achei chato A questão de save Que tipo, tem... Ele é bem tipo Pokémon Tem lugar específico pra... Pra save, mas é isso Mas é isso, um grande abraço Falou Beleza então galera, essa foi a segunda parte aí do... Se julgo aí que eu não sei falar o nome Se to lose Se to... Sei lá É um nome scrot Save the world Se tu gostou aí... Se você gostou aí Avalie o vídeo Deixe seu like Se você é favorito Por favor, comente Não se esqueça de avaliar Divulgar Se inscrever no canal As coisas assim Tudo que vocês estão conseguindo fazer Já nos vídeos de canal Mais grande Mas por favor, sério Me ajuda Me ajuda pra caralho Meu canal é grande Tudo mais Mas é isso Eu vou comprar agora um PC melhor em... Junho Agora, mês que vem Daí eu já vai ter gameplay de jogos melhores Como... O... O... O Batman Batman Arkham Asylum Acho que é E o... E o... Ai caralho E o... E o... Ai caralho Um jogo aí que não sei de multiplayer E o P&D P&D Eu acho que eu devia trazer Killing Floor também Uns jogos foda aí que eu tenho na Steam de FPS Mas é isso Tu faz isso Obrigado e... Falou!